A família morava nessa casa alugada que fica no setor Pausanes há pouco mais de dois meses. Davi Lucas tinha um ano e oito meses e estava sozinho na casa com o padrasto quando tudo aconteceu. O padrasto chamou o corpo de bombeiros e disse que a criança tinha caído no banheiro. Eles suspeitaram da aversão dele e chamaram a polícia. A polícia técnico-científica também esteve no local e constatou que a criança foi morta devido às agressões. O padrasto, Weasley Serafim, de 23 anos, confessou o crime para os policiais e foi preso logo depois. Moradores estavam revoltados com o crime. A mãe da criança e uma tia também foram levadas para a delegacia para prestar depoimento. Os vizinhos ficaram surpresos. Eu conheci ele, hoje eu vi ele. Eu vi ele saindo com ele aqui hoje, tadinho. Na delegacia, o padrasto deu detalhes do crime e disse que matou a criança porque ela estava chorando e perguntando da mãe que não estava em casa. Aparentemente, ele deu um golpe muito forte com a chinela na boca da criança, dizendo que ele queria acertar as costas, mas a criança virou, mas a criança estava com um corte na boca. E ele falou que deu um soco no estômago. Isso de uma criança de um ano e oito meses. Então, os peritos falaram que o abdômen dela estava muito inchado, provavelmente morreu com hemorragia interna. Segundo ele, a criança estava esperneando por causa, sentindo falta da mãe e chorando muito. E aí ele resolveu agredir a criança para que ela parasse de chorar. A polícia quer saber agora se a criança já sofria agressão. A mãe não foi indiciada. Pelo levantamento aí, ela não tem nenhuma contribuição nesse crime. Ela poderia, de algumas agressões anteriores, não ter tomado uma atitude aí. E por isso que ele foi evoluindo aí o nível das agressões. Essa tia que prefere não ser identificada, pede justiça. Então, tipo, ela falou que ela contou uma coisa, porque foi o que ele tinha relatado para ela e ele relatou outra coisa. Ele espera a justiça.